Oi pessoal, meu nome é Glaucia Grangeiro e eu sou do canal Nem Te Conto. O vídeo de hoje é mais um vídeo de tag chamado Perguntas Aleatórias. Então nesse vídeo vocês vão me conhecer mais um pouquinho, tá? Então a primeira pergunta é, como que você não pode sair de casa sem? Ai, eu não posso sair de casa sem um relógio, algo que marque meu tempo. Então pode ser um relógio, na falta de um relógio, pode ser o celular. Mas o celular ele acaba não sendo o meu objeto, aquele que eu piro, que eu surto se eu não estiver com ele. Sei que as pessoas elas não largam o celular pra nada. Mas assim, um dia desses eu tava indo pra universidade, saí de madrugada da minha casa, já ia tipo bem longe assim, uns três quarteirões e aí eu esqueci o celular. Mas eu não voltei pelo celular em si, eu voltei pelo relógio do celular. Pra poder marcar meu tempo, pra saber a hora de pegar o ônibus de volta, sabe? Eu fico um pouco pirada se eu não souber, se eu não tiver uma noção de tempo, de que horas são. Dois. Perfume favorito. Ai, eu adoro perfumes masculinos. Eu gosto muito, acho que eu devo ter uns dez perfumes diferentes e mais ou menos quase todos eles são perfumes masculinos. Eu acho que se eu tiver perfumes femininos, são uns dois ou três no meio de todos esses. Eu adoro. Eu não gosto de... é o cheiro doce. A próxima pergunta, quatro. Não, próxima pergunta. Você bebe energético? Muito. Eu sou tipo, super viciada em energético, tá? Ele funciona pra mim. Existem pessoas que dizem que o energético não funciona, não faz efeito, mas em mim sim, faz muito efeito. E eu sempre uso ele muito pra estudar. Quatro. Você pretende se casar? Bom, isso é um tema que assim, eu não sei, eu nunca tive o sonho do casamento, sabe? Aquele sonho de você se casar logo assim, ter uma família. Não. Eu sou muito fixada na profissão, no profissional. Então, eu quero ser bem sucedida na vida e sim, depois eu quero ter uma família. Eu quero me casar, quero ter filhos, tudo assim. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, eu tô focada mais numa carreira, numa estabilidade, só depois que eu quero. Porque eu não quero depender de marido, sabe? Eu não quero ser uma mulher dependente de marido. Aquela que fica em casa, tomando conta da casa e que o marido manda, que o marido dá o dinheiro, o marido escolhe, que o marido fica perguntando, ah, você quer quanto, pra quê? Você quer não sei o que, essas coisas. Então, eu não quero isso pra minha vida. E eu acho lindo a maternidade, sim, mas eu sei que maternidade também, você tem que abdicar de muita coisa. E não é um plano pra a minha vida atual. Eu quero, sim, meu sonho seria ter filhos trigêmeos. Acho que isso não vai acontecer, sabe? Mas eu queria ter trigêmeos. Ou pelo menos gêmeos. Mas acho que não vai acontecer, mas é isso que fica lá pra frente. Agora não. Próxima pergunta. 5. Você se irrita fácil? Não. Eu sou uma pessoa extremamente calma e tranquila, assim. Pra me irritar, já tem que ter enchido o meu saco bastante, sabe? Ele tem que estar transbordando. Mas, geralmente, eu sou muito fácil de lidar. Mas também, eu sou sagitariana. Então, eu sou aquela pessoa que detesta injustiças. Então, uma injustiça me irrita muito fácil. 6. Você rói unhas? Quando eu era adolescente, eu ria muito. Depois foi diminuindo. E hoje em dia, só de vez em quando. 7. Você já chegou perto da morte? Perto da morte, não. Assim, nunca sofri nenhum acidente, nunca tive nenhuma doença grave. Então, eu acredito que não. Perto da morte, não. Pensamentos de morte? Sim. Talvez na época que eu tinha depressão. Mas, perto da morte, acho que não. 8. Onde você estava 3 horas atrás? Aqui em casa, gravando vídeos. Então, se vocês perceberem, eu tô com a mesma roupa, mesmo cenário. Então, é uma sequência de vídeos. Eu aproveitei o dia pra gravar vários vídeos, né? Pra adiantar esse veda de maio. Então, tive que gravar vários vídeos hoje. Então, eu tava aqui em casa mesmo, tá? 9. Você está apaixonada? Não. Eu estive apaixonada por um bom tempo, uns anos atrás. Mas, aí, depois disso, eu me desiludi. Disse que não ia mais me apaixonar por ninguém. Então, meu coração está fechado. Mas, aí... Isso aí é coisas que a gente fala. Mas, isso a gente não manda no coração, né? Mas, a pergunta é se você está. Está no verbo presente. Então, eu não estou. No momento, não estou apaixonada. 10. Qual foi a última vez que foi ao shopping? Segunda-feira. Hoje é sexta. Hoje é uma sexta, né? Que eu tô gravando. Hoje é 21 de abril. Quando vocês assistirem, já estaremos em maio. E a última vez que eu fui foi na segunda-feira dessa semana. 11. Você assistiu algum filme nos últimos cinco dias? Filmes, não. Eu assisti série. Eu tô revendo a quinta temporada de Bones. Que é minha série favorita. E 12. O que você está vestindo agora? Blusa. Short. Blusa e short. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mais um pedacinho dessa tag, né? Me conhecendo melhor. Então, pra que vocês possam saber se vocês tiverem alguma curiosidade sobre mim. Menos idade. Eu detesto falar sobre idade, tá? Mas aí eu tentei falar um pouquinho mais sobre os meus gostos. Sobre a minha vida. Então, muito obrigada por assistir. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Se você já é inscrito. Muito obrigada. Beijo grande. Tchau. Tchau. Tchau.